Olá amigos e amigas né é depois eu vou falar sobre esse tipo de pedra não é para venda é só uma dica aí que eu vou repassar para vocês né que todo mundo sabe que a família do dos cristais são são grandes né mas primeiramente alguém se interessar e quiser vir passar uma semana ou duas para a gente dar uma pesquisada aqui né que aqui tem muito rio e quem aqueles que sempre me segue aí no canal que sempre tá olhando os vídeos e sabe né que aqui eu tenho certeza que tem muitas coisas boas mas o que que eu tô precisando é de uma parceria né mais importante uma parceria fiel não de muita gente é de um a dois aí o interessado quiser vir a gente dá uma galimpada que tá junto pode passar 10 dias 20 dias não importa é que eu vou falar aqui agora com a família dos cristais são muito grandes tá aqui quem vê aqui no vídeo essa pedra que eu tô batendo com a caneta em cima diz não isso aqui é um cristal príncipe não não tem nada a ver com cristal príncipe isso aqui é que é uma ametista branca né tá aqui aqui é um pedacinho de cristal príncipe esse daqui é um pedacinho aí este outro aqui é uma ametista verde mas só que ela tem outro outro nome né tem outro nome esse tipo de pedra que que era uma pedra verde e aqui é osso variedade de cristais é temos aqui alpalina tá aqui uma ametista a cor bem fraquinha é a dica aí que eu deixo para vocês que a família dos cristais é grande e demais para pessoa mandar uma foto sempre gente manda foto aqui para mim aí não dá para me dizer só por a foto que pedra por ia ser né porque ó que eu mandasse essa foto bem aqui ó uma foto essa pedra aqui e o cair dizer que era um cristal príncipe mas não isso aqui é uma ametista branca que é uma ametista verde mas só que ela tem outro nome né que é conhecido bem por ametista é a roxa mas aqui é da família da ametista né tem outros tem outro aqui né aqui é um é um pequeno cristal príncipe aí aqui é outra ametista ametista branca aqui é uma alpalina e aqui é outro tipo de cristal a família dos cristais aí são grandes demais e pois é isso aí agradeço a cada um de vocês fique todos com Deus aquele forte abraço ametista ametista ametistas Obrigado.